Vou trazer um pouco de material para a gente trabalhar em cima, dirigir esse material. Foi divulgada hoje mais uma pesquisa eleitoral XP e PSP para a presidência da República. Nessa pesquisa estimulada, todo mundo sabe, quando são apresentadas as opções de candidatos aos entrevistados, o cenário é o seguinte, eu vou lendo enquanto vocês acompanham aí a nossa arte gráfica. O ex-presidente Lula do PT, primeiro, 43%, o presidente Jair Bolsonaro, PL, em seguida, 35%, na sequência, Ciro Gomes, PDT, 9%, Simone Tevet, MDB, 5% das intenções de voto. Próxima tela, temos Felipe Dávila do Novo, 1%, Pablo Marçal Pró, Sofia Manzano, PCB, Soraya Tronic, do União Brasil, foram citados, mas não alcançaram 1%. O mesmo ocorreu com Roberto Jefferson, PTB, Vera Lúcia, PSTU, Léo Péricles, do Unidade Popular, e Mael da Democracia Cristã, eles constavam na lista, mas não chegaram a ser citados por entrevistados. Brancos e Nulos, 4%, não sabem ou não responderam 2%. Vamos então agora, temos o material aí para a gente começar a conversar da eleição em função das pesquisas. Elas estão estáveis o suficiente para a gente dizer que a corrida está decidida? A corrida não está decidida e as pesquisas não mostram estabilidade. De fato, o que a gente vê nas pesquisas Atlas desde julho é uma redução considerável da distância entre o ex-presidente Lula e o atual mandatário, tanto no primeiro turno quanto no segundo. É uma redução que a gente mostrou na semana passada e pelos nossos dados de tracking, é uma dinâmica que continua até hoje. Eu fico muito feliz, William, porque você acabou de apresentar alguns dados que são compatíveis com a nossa pesquisa, porque muitas vezes eu chego a algum tipo de programa onde aparece uma pesquisa completamente distoante, aí eu não sei como reconciliar o que eu realmente acredito sobre o cenário com o que a pesquisa mostra. Mas nesse caso, se trata de números extremamente compatíveis, Então a diferença aí era de oito pontos, é o que a gente mostrou na semana passada, uma diferença de oito pontos no primeiro turno. É algo também muito diferente do que a gente via nesse cenário, talvez no início do ano. Eu lembro de uma pesquisa do Datafolha em dezembro de 2021, que mostrava o Bolsonaro com 22 pontos. E hoje acho que a tendência é de a gente ver ele evoluindo para mais próximo de 40. Então, se trata de uma evolução nitidamente ascendente do atual presidente. Por que isso está acontecendo? Acho que tem toda uma dinâmica econômica ao longo desse ano. Tá bom. Não, 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 não vamos entrar nisso. Só queria colocar o Criomar e, na sequência, o Alex, com essa mesma missão. Criomar, qual o impacto que vocês vêm detectando aí no mundo político em Brasília, dessa tendência estar nos números da XP e PESP e no que o Roman acabou de dizer? William, muito interessante. O que nós temos identificado aqui são dois movimentos. Em um primeiro momento, uma determinada diminuição de ânimo daqueles que consideravam, sobretudo militância, que havia uma possibilidade clara e irreversível de vitória de Lula em um primeiro turno e, de outro lado, um reforço de convicção daqueles que estão ao lado do presidente Bolsonaro, que desde há muito tempo, inclusive na época em que o Bolsonaro estava lá performando com seus 20 e poucos por cento, como foi citado pelo Roman aí, diziam que o presidente tiraria distância até o primeiro turno e que apostavam em uma vitória em segundo turno. O que nós temos visto, então, é que este movimento, somado a algumas outras questões que envolvem erros e acertos em movimentos táticos e na própria estratégia dos principais candidatos, tem passado a convicção de que o pleito vai ser mais duro do que alguns pensavam alguma coisa de mês e meio atrás, por exemplo. Alex, o André já havia indicado esse lado. A gente vê, pelo menos é quase um dogma de nós, analistas e repórteres políticos, no meu caso, dizer a economia vai ser decisiva, a economia vai ser decisiva. Se vai ser decisiva, o que a economia está mostrando? Olha, tem uma evolução favorável, sim. A gente acabou de ter a divulgação essa manhã dos números de mercado de trabalho no Brasil. Mas o mercado de trabalho no Brasil vem numa recuperação considerável. O desemprego já ajustado à sazonalidade caiu para 9%, estamos falando de um dado relativo a julho, provavelmente tem progresso ainda acontecendo, embora a um ritmo cada vez menor. E a gente recuperou o emprego de maneira que já ultrapassou com fogo os níveis pré-pandemia, tem gerado aí nos últimos meses 300, 400 mil postos de trabalho a cada mês. E isso dá uma sensação. Acho que o mercado de trabalho é mais importante que qualquer outro indicador de atividade. Tudo é meio abstrato, PIB é abstrato, produção industrial. Agora, o fato da pessoa estar empregada, isso ajuda. Houve, obviamente, não é isso que vai, por si só, impulsionar o Bolsonaro. Tem outras condições. A recuperação do mercado de trabalho, por mais positiva que seja, ela mascara uma certa deterioração nessa história. Quer dizer, onde o emprego recuperou foi principalmente o emprego de má qualidade. Muita gente no conta própria. O formal recuperou muito menos, salário real ainda está para trás, pelo outro fator, que é a inflação. A inflação também é uma coisa que pesa. E a estratégia de lidar com a inflação, especificamente a estratégia política de lidar com a inflação, foi a medida que reduziu o preço dos combustíveis. Isso tem um impacto, na verdade, combustível, energia e telecomunicações. Então, isso derrubou o IPCA. Mas a grande verdade é que é um punhado de produtos dentro de um índice no qual mais de 60%, 65%, 66% dos demais preços estão subindo e mais importante, entre eles, a alimentação. Então, a sensação de bem-estar que vem do lado do mercado de trabalho ainda não é acompanhada de uma sensação de bem-estar do ponto de vista de custo de vida. Eu acho que isso, de alguma medida, acaba limitando as chances. Mas que, certamente, o que está acontecendo no mercado de trabalho pode dar um gás aí nos próximos dois meses. E não é um número que o IBGE vai divulgar. É especificamente a sensação das pessoas, se elas estão conseguindo emprego ou não estão, se o vizinho conseguiu, se os filhos, se a esposa, se o esposo conseguiram. Então, esse tipo de coisa, acho que pode ter um peso. Andrei, o Alex está usando, vem direto do vocabulário anglo-saxão, essa expressão tão importante na economia e tão decisiva na política, o famoso feel-good factor. Está nas pesquisas? Ainda não. Me parece que qualquer melhora econômica passa por um processo de acumulação. Então, por exemplo, na questão da inflação, a gente está observando nos nossos indicadores que as expectativas sobre a inflação futura caíram muito ao longo do último mês. Mas a percepção sobre o custo atual de vida continua a estar em um patamar bastante alto. Então, para que a situação melhore para o presidente Bolsonaro, ele precisa de mais tempo. E acho que uma das dúvidas que todos nós temos é, será que ele tem tempo suficiente? Para que as pessoas possam realmente refletir sobre todas essas melhoras que parece que estão acontecendo aos poucos. A mesma crítica poderia ser feita sobre o Auxílio Brasil, que é uma das principais pautas de comentário político hoje em dia no país. Será que é essa parcela de eleitores que está recebendo o Auxílio Brasil, que é tradicionalmente a parcela onde o Lula tem um papel hegemônico, vamos dizer? Será que essa parcela pode, aos poucos, virar mais competitiva para o Bolsonaro com um efeito importante sobre a eleição? Porque se trata de uma parcela de mais ou menos 20% do eleitorado. E o que a gente está vendo nisso também é que as pessoas estão recebendo dinheiro, ou seja, a renda já subiu de R$ 400 para R$ 600 e trata de um aumento considerável para uma parcela grande do eleitorado. Mas a intenção de voto no Bolsonaro até agora não reagiu tanto, até que nos dias de pagamento a gente percebe que ele melhora nesses cruzamentos beneficiário e não beneficiário, até o final de semana, no nosso tracking, ele piora novamente. Ou seja, essa acumulação das perspectivas, essa acumulação do efeito de melhora econômica me parece que é um dos principais desafios do Bolsonaro nessa corrida eleitoral. Ele vai ter que articular isso com muita clareza na comunicação política e esperar de que até a eleição todo esse clima de maior otimismo econômico realmente se cristaliza no país. Nossa, uma coisa, nessa linha, acho que tem muito, o auxílio, esse aumento do auxílio foi anunciado até o final do ano. Não é que as pessoas não gostem, mas você precisaria ter uma mensagem mais clara de que, ah, tá bom, tá legal, mas e depois? Porque tem uma promessa. Bom, depois na LDO apresentada hoje é de R$ 450. Pois é, então tem uma promessa hoje que vai ser, talvez... Perdão, deixa eu corrigir, fui corrigido aqui pela nossa Júlia, R$ 405. Piora. Não, é simplesmente reajuste da inflação em cima disso, né? Então, obviamente, me parece claro, aliás, é um dos riscos que a gente corre do ponto de vista fiscal, é exatamente a perenização desse valor mais alto. Então pode ter um impacto de R$ 50 bilhões a mais de gasto no ano que vem. Obviamente, se tem um monte de gente que vai ficar feliz, vai ter outras consequências. Mas acho que as pessoas entenderam que é um negócio que vale até o final do ano. Seria muito diferente se já tivesse anunciado agora, que agora é R$ 600 para sempre. Isso é uma ótima provocação para o Creomar. O que o Alex está nos dizendo, o Creomar, e o que o Andrei já havia sugerido, o feel good factor depende do tempo e da sedimentação, né? Agora, dizer o que vai acontecer com o auxílio depende de comunicação política estratégica. Está falha nesse sentido? Não está funcionando ou não foi feito ou não está sendo bem feito? William, esse é um ponto muito interessante, porque o que nós vimos nos últimos dias, entre os principais concorrentes, né? É que tanto Lula quanto Bolsonaro garantem, em termos de campanha e de discurso eleitoral, que no próximo ano, caso sejam os vitoriosos na eleição, cada um deles, o auxílio terá valor de R$ 600. E aí nós temos uma desvantagem estratégica desta semana em relação ao presidente Bolsonaro, é que a proposição de orçamento diz que o valor será consideravelmente menor. E aí isso, em determinado sentido, alimenta, né, possivelmente aí, na lógica dos trackings que o Andrei está trazendo muito bem para a gente, uma percepção de futuro. Quer dizer, peraí, o indivíduo está dizendo que são R$ 600 agora, mas no dia seguinte, depois que ele tem de mim aquilo que ele precisa, ele me coloca numa situação ruim, e aí abre espaço essa questão do orçamento específico, em termos de estratégia, abre espaço não só para que Lula bata em Bolsonaro, assim como os outros candidatos que querem fugir da pressão de voto útil, né? Então, essa situação me parece que hoje, quando a gente olha todo o arranjo que envolve a campanha de reeleição de Bolsonaro, partindo do princípio que quem parte para a reeleição é sempre favorito, mostra que tem alguns processos em que envolve uma desarticulação, entre aquilo que é a fala no palanque e aquilo que é, de outro lado, resolvido como política pública. Andrei, você já nos indicou a questão que, às vezes me parece, porque eu cobri muito desses acontecimentos, nos quais há uma corrida contra o tempo entre o agente político e o que ele pretende realizar e o tempo à disposição dele. É possível, você que é profissional nesse campo das pesquisas, identificar um ritmo nessa tendência que você já nos descreveu das pesquisas, de melhora contra o tempo, ou seja, na linha do tempo, vai bater quando? Antes ou depois do primeiro turno ou vai bater muito tarde? William, sinceramente, é cada vez mais difícil, mais imprevisível, em termos de realizar esse tipo de previsão. E a razão disso é a dinâmica das redes sociais. A velocidade das informações que estão sendo viralizadas no dia a dia é tamanha de que, muitas vezes, as previsões que a gente tem a partir de fatos objetivos acabam sendo completamente erradas porque a gente não pega exatamente a dinâmica que vai acontecer dentro das redes. Vou dar um exemplo. A gente assistiu o primeiro debate presidencial, onde ficou bastante nítido que o Bolsonaro começou bem o debate e acabou o debate de uma forma que eu diria foi um desastre, porque acabou tocando num dos assuntos mais nevrálgicos para ele, que é o eleitorado feminino. O Bolsonaro tem hoje em dia um grande déficit de apoio nesse eleitorado e, se for perder a eleição, vai ser principalmente por conta de não ter conseguido reverter a vantagem que o Lula tem hoje em dia dentro do segmento de mulheres, de eleitores mulheres. Assistir um debate pareceu que foi um debate muito ruim para o Bolsonaro, mas depois, assistindo a reverberação do debate nas redes sociais, parece que toda a lógica inverteu. A forma em que trechos do debate foram viralizados pelas redes bolsonaristas, tocando nos pontos cruciais para o discurso do Bolsonaro em relação a atacar o Lula sobre o assunto corrupção, por exemplo, a lógica das redes conseguiu inverter algo que a gente tinha de previsão a partir do que a gente tinha assistido, que era uma noite ruim para o Bolsonaro. Mas isso é um pouco dentro do próprio círculo bolsonarista. Acho que não ajuda ele a romper a bolha, né? Eu diria que, neste caso, o que ficou, em termos de discussão pública, foi esse episódio de que o Bolsonaro agrediu uma mulher jornalista, mas também articulou-se com bastante fôlego na mídia a volta à corrupção, que não tinha aparecido com tanta frequência ao longo dos últimos meses, principalmente na relação à figura do Lula. Cada vez mais estando próximo do momento da eleição, a gente vê um equilíbrio maior em termos de cobertura negativa entre a cobertura negativa sobre o Bolsonaro e a cobertura negativa sobre o Lula. E o debate representou esse momento em que ele articulou diretamente, né? Na frente do Lula, fez uma pergunta sobre corrupção, o debate depois foi para uma direção muito negativa para o Bolsonaro, mas aquele trecho que acabou viralizando dentro desse grupo, na minha opinião, ele conseguiu reverberar mais e a fortaleza que ele tem em termos de número de seguidores, de impacto na sociedade, acaba sendo bastante relevante em termos de pautar o debate de uma forma dominante, vamos dizer. Então, algo que a gente percebia assistindo o debate como sendo a parte mais relevante, acabou sendo, de alguma forma, compensado por essa dinâmica. Por isso que eu digo, muitas vezes, essa lógica da comunicação política nas redes, nessas eleições recentes, a gente viu isso também na Colômbia, no Chile, muitas das previsões acabam sendo erradas, porque o fenômeno social pautado por essa nova forma de comunicação acaba sendo cada vez mais... Eu acho que você está colocando uma questão quase filosófica, que é a seguinte, o que para nós quatro aqui, por exemplo, pode parecer fato, as redes sociais se transformam em não fato. O que para nós pode parecer a partir da nossa, digamos, das nossas ferramentas profissionais de análise, do que a gente considera que são os fatos da realidade, você começou dizendo isso. Se eu, Andrei, olho para esse debate, eu concluo isto, isto e isto. E você diz o seguinte, não importa o que eu concluo, a partir da minha postura profissional, as redes sociais, e foi o que você disse, invertem isso completamente. Creomar. William, esse comentário é bastante interessante, porque eu vou voltar aqui a uma experiência pessoal do último domingo, enquanto eu assisti o debate na Band. E em determinado momento, partilhando dessa impressão que nós quatro temos aqui, de que o presidente começa bem e depois vai muito mal, mas tentando ficar atento a essa questão dos cortes, eu lembro que um amigo fez um comentário que eu achei genial. Todo mundo comentando sobre o debate, fazendo uma série de reflexões dentro dessa nossa bolha de reflexão, e aí, de repente, ele soltou uma frase que foi, ao final do dia, a maioria do eleitorado vai apenas assistir pedaços do vídeo, do debate, na sua rede social favorita. E quando a gente está falando de pedaço do debate, são 30 segundos, 40 segundos no máximo. E, nesse sentido, como um próprio desdobramento, o presidente Bolsonaro é um pioneiro nesse diálogo e nessa construção de campanha digital. E esse é o grande gargalo da campanha de Lula até aqui. Me parece que esse protagonismo dessa direita brasileira que chegou ao poder em 2018, no uso das ferramentas digitais, nessa campanha 4.0, por assim dizer, ainda não foi alcançado por aqueles que querem fazer oposição. E é óbvio. Não, não, deixa eu trazer o ceticismo do Alex, que ele já havia manifestado ao Andrei. No fundo, o que o Alex observou ali, na intervenção dele, foi o seguinte, o Alex observou, foi o seguinte, tá, mas isso aí fura a bolha? Então, essa me parece que é a grande questão. Ou que me, em termos de, vou usar aqui uma alegoria futebolística, né? Bolsonaro entrou no debate precisando ganhar de 1 a 0. Lula entrou no debate precisando de um empate, pensando na prorrogação eventual. O fato é que, me parece que a estratégia de Lula de construir o empate não foi tão bem sucedida quanto ele esperava. E Bolsonaro, mesmo não tendo ganho a partida por 1 a 0, pode, porque isto é parte da estratégia narrativa do bolsonarismo como plataforma política, dizer aos quatro ventos que venceu o debate. Construindo uma lógica segundo a qual, contra o argumento, não há nenhum fato concreto que o desabone. E isso me parece ser um elemento que você me permite... Gostei desse trocadilho, hein? Você está fazendo um trocadilho contra fatos, não há argumentos. Você está dizendo, não há argumentos quando eu crio os fatos que eu quero. Isso. E aí, se você me permite, William, só para fechar e não tomar demais o tempo, vamos nos lembrar aqui de uma fonte em que o bolsonarismo bebe muito, que é o trumpismo, que ocupou a presidência nos Estados Unidos durante determinado tempo, em passado recente. Quando da posse de Donald Trump, os jornais, principalmente aqueles que faziam oposição a Trump, diziam que havia menos gente do que na posse de Barack Obama, um dos assessores de imprensa de Trump disse de maneira muito direta e muito confiante que eles possuíam fatos alternativos. E essa construção retórica de que eu posso interpretar a realidade alternativamente gera, sim, impactos e pode, sim, trazer votos. E é sobre isso que a gente está falando, no fim das contas, sobre duas lógicas de consecução de votos. E, não necessariamente, quando a gente está falando de campanha, nenhuma das lógicas precisa estar ancorada, de fato, na realidade. Porque, em campanha, a gente está falando de sonho e de perspectiva de futuro. Você imagina para nós da CNN que temos como cartilha, toda vez que a gente entra aqui, antes do estúdio, a gente está empregado numa coluna em inglês e português, facts first, only facts. Agora, se as pessoas não conseguem se, digamos, se elas não conseguem concordar nem sequer sobre o que são fatos, é interessante. Agora, vou pedir... A Eliane Conway, né? É, exato.